Salve, salve meus mitos! Beleza, Leponzer aqui trazendo mais um vídeozão insano de Free Fire pro canal E tropa, hoje eu tô aqui simplesmente em uma quantia de um inscrito 100% humilde Mano, é isso mesmo, o Vini me mandou muita mensagem, flodou pra caramba E tropa, acabei percebendo aqui a quantia dessa lenda, meu parceiro Como vocês podem ver, ele teve oportunidade aqui nos últimos passes de um para apenas um Tem uma quantia level 52, e pelo que eu conversei com ele, rapaziada, de personagem ele me falou que não tá precisando de nada Mano, todos os personagenzinhos aqui que ele usa, ele já tem, então vamos focar em outras paradas Ele pediu pra eu tá pegando aí pra ele, tropa, um pinzinho do Jacaroso Vamos tá lançando essa braba com toda certeza, isso aqui é novidade nova, né tropa? Cês já sabem que quando chega alguma skinzinha nova aqui nas caixas, Leponzeira faz a braba Vamos pegar pra ele também, ó, aqui tem um eventinho aí do coraçãozinho partido Pra dar aquela gadeadinha no lobby que vocês já estão acostumados Aqui também tropa, eventinho de Dino, que a gente vai tá fazendo a boa com certeza, cara Enfim, rapaziada, antes de eu tá fazendo aqui a primeira recarga, mostra Colocar alguns diamantes aqui, queria avisar pra geral que amanhã eu tô precisando de mais uma continha De um dos meus inscritos, mano, vou tá selecionando dos comentários desse vídeo Então presta atenção, se você quiser ganhar aí uma turnadora na sua conta pelo Leponzeira É só assistir esse vídeo daqui até o final, responder todas as perguntas que eu vou tá fazendo aí durante esse vídeo Cara, essa é a forma que eu uso pra saber aí quem tá assistindo até o final Tá fazendo a boa, rapaziada Porém, ó, confere aí se você já deixou o likezão no vídeo E se você também está inscrito no canal, meu parceiro Só aparece pra mim os comentários de quem deixou o like e de quem é inscrito E é obviamente óbvio de quem respondeu as perguntas, né tropa Enfim, meu parceiro, não marca bobeira Quanto mais você comentar, maior a sua chance de ser escolhido E rapaziada, lá no meu Instagram também, mano Tô mandando vários códigos, recargas e até mesmo trocando ideia com geral Conversando com todo mundo Então se você quiser aí conversar com o Leponzeira, ganhar uma recarga ou qualquer outra coisa Já segue meu Instagram, tamo quase batendo 150 mil seguidores Me dá essa força por lá, arroba lepon.ff, mano Enfim, rapaziada, ó, na descrição desse vídeo também Vou tá deixando o linkzinho do meu último vídeo Abrindo caixas no Free Fire, meu parceiro Sério, foi um dos vídeos mais épicos que eu já gravei em toda a minha vida Se você ainda não viu, dá uma conferidinha nesse vídeo que vale a pena, mano Enfim, rapaziada, agora sim Podemos parar de enrolação de falazada Vou tá colocando aqui mais ou menos 12 mil diamantes nessa conta Pra zerar todos os eventos E já volto, clã Prontinho, minha rapaziada Coloquei aqui 11 casão de Dima, mano Como já é tradicional da Garena Ganhamos aqui, ó, personagens e o Kenta Pra bom, mano Quem ainda não tem esse personagem Já comenta aqui pra mim, ó Aqui, rapaziada Uh, lá, lá, o que é isso, Garenosa? A Garena tá gente boa, mano, ó Dando algumas caixazinhas diferenciadas das iguais pra nós Essa foicezinha também, mano Ela é bonitástica, né, cara? Vamos dar um jeito de pegar Uh, Antropa, por que que tá duplicado, mano? Eu acho que é meu emulador que tá bugado, né? Comenta aí se o de vocês tá bugado também Se o celular de vocês tá bugado no caso, né? Enfim, Antropa, ó Bora passar pra frente, mano Mas pra começar Eu quero deixar a nossa foicezinha equipada Pra liberar a sorte, meu parceiro Ó, pega o Love Zone Colocar aqui para exibir no lobby Eita, pregulado O tamanho desse bicho doido Rapaz, vou querer Ó, aqui, rapaziada Deixa eu só aproveitar também, mano Pra pegar aí os prêmiozinhos Da recarga Aqui, vamos lá, Johnson Pra gente ficar é brabo, meu parceiro Ó, dali já foram os tiquetezinhos Aqui, mano Chegou alguma coisa nova hoje? Hum, fedorento Chegou nada, rapaziada Eu vou começar pelo eventinho aqui, ó Mais brabo do atirador de ouro Cara, ó Aqui, primeiro giro Apenas dois diamantes Hum, a Garena tá gente boa, mano Ó, ai, meu Deus do céu É, dois diamantes Ó, eu fechei o evento, menino Rapaz, ainda é burro não, doido Ó, 19 dimas Ó, a Garena considera isso como sorte, né? Mochilinha aqui dos agentes especiais Eu não considero tanta sorte De não, doido Nossa, eu jurava que havia um emote do coração partido, cara Tá de brincadeira, doido Ó, agora que começa a vir as melhores premiações, né, tropa? Olha lá, caixazinha do martelo É, mais ou menos Mais ou menos Não tá ruim, né, tropa? Mas também tá longe Tá bom também, ó Aqui, caixazinha aí também De estilhado Do dia do buia Se não me engano é da skinzinha de UMP, né? E aqui agora É, tropa, pode preparar, mano Vai ficar por último, ó Pega a visão Eu queria ganhar o emote Queria ganhar também o pacotezinho principal Vamos ver o que que vem agora, Brasil Isso foi bom demais, mano Quem também gostaria de ganhar o novo emote Comenta pra mim Novo emote, rapaziada Que tá doido, mano É disso que eu tô falando, cara Ó, bora Paredinha de gel da resistência E agora, mano Que que será que vai vir, hein, cara? Eu tô achando, mano Que vai vir a Thompson Mas eu queria mesmo Era o conjunto, ó Bora 399 Vamos É dia Nossa, Brasil Nossa, agora eu fiquei tão feliz Ai, 399 também, cara Dia de los muertos Será que compensa, rapaziada? Hum, não sei, mano Eu vou pegar Eu acho que a gente teve sorte no evento Não precisaria da gente gastar aqui diamante Pra pegar essa Thompson Mas eu quero dar um bisu, mano Se ela tem efeito, rapaziada Como eu ainda não sei, mano Eu acho que vale a pena a gente saber, ó Aqui Ela tem efeito, né, tropa? Comenta pra mim uma nota de 0 a 10 Que vocês dão pra essa arminha aqui Diferenciada, meu parceiro Eu acho que eu dou nota 8,5 É, 8,5 pra ser até bom Que o bãozinho tá garina, né, mano? Ó, bora Agora é só a gente focar pra conseguir também O dinozinho Ai, calica Esse evento é muito bom Que dá muita caixa, mano Eu já tava até esquecendo disso, Brasil Agora eu vi vantagem, garinosa Ó, bora Só não pode ir muito diamante embora Conseguimos já a panelinha Logo de cara, meu parceiro Muito tiquetezinho pra gente fazer A famosa boa da broa E muitas caixas, mano Ó, bora Conjunto do comandante Eu nem sabia que tinha esse conjunto Essa bobonga desse conjunto Nesse evento, meu parceiro Ó, aqui mais emotes Cinco tentativas, mano Ó, o conjunto do comandante feminino, mano Apalha disso que eu tô falando, Brasil Ó, coisa boa demais, ó Agora, se eu não me engano Tá só faltando apenas o dinozinho Pra gente sair daqui felizão E embora tranquilo e satisfeito Manos, ó 79 dimas Eu acho que eu vou no girozinho de um, meu parceiro Pra liberar a sorte, cara É, dois tiquetezinhos de diamante royale Por nove diamantes Eu acho que foi lucro, cara Não vou reclamar desse eventinho da Garena Que até que dos males, né O menos pior, cara O menos pior A Garena tá sendo até gente boa nesse evento, cara Ó, bora Ih, rapaz Só eu elogiar a Garena Que ela não vai me dar a babunga do Dino, não, cara Meu Deus, mano Ó, cinco tentativas Nossa Quatro emotezinhos do Pet Robô Vamos É disso que eu tava falando, Garena Bora, minha filha Bora, Garena Ó, eu consegui tudo, rapaziada Eu acho que tudo de importante nesse evento Chuva de vapa Esqueça tudo Conseguimos aí o que nos interessava, né, tropa Agora, meu mano, velho Ó, tem essas caixas e esse emote aqui Chicole Ah, tá É do Royalizão, meu parceiro Vamos dar um jeito de pegar ele então, rapaziada Ó, bora Eu vi essa animação Aliás, eu vi essa cara ali do emote Essa capazinha ali E achei que era outro emote, rapaziada Um que saiu um monte de fogo, tá ligado? Hum, eu acho que eu confundi Ó, bora Daqui mais nada Vamos ver, ó Vinte e nove diamantes Aliás, cinquenta e nove dimas, né? É Eu já paguei mais caro na mochila do cobra sem ser em evento, né? Então eu acho que tá valendo Ó, bora Mais noventa e nove dimazinhos Na que espique Raposa repetida, cara Ai, meus diamantes Ai, minha paciência, Garena Ó, ai, calica Tropa chama, mano Ulalau É disso que eu tô falando Sério, mano Quem gostou desse emotezinho Já comenta pra mim emote do BTS Cara Eu gostei O que tem a ver com BTS? Eu não faço ideia Mas enfim, ó Conseguimos aqui também Uma skinzinha de AK do Dreamtrizeira Hum, cara Por que, Garena? Ah, não, mano Skinzinha do Sol do Fênix Azul Faz o medo Faz o medo Não tá muito ruim, né, tropa? Tá ruim é pegar essa borbônica desse token do BTS No último aqui Ainda mais que as skins são de qualidade duvidosa, mano Ó, agora Pera, vamos parar de chorar o leite derramado Vamos passar pra dentro do eventão da Garena E ver se ele já pegou algum dos pacotezinhos do BTS, ó Nossa, que dó, mano Ele pegou só o pacotezinho rosa, cara Agora a gente vai fazer a boa pra ele, mano Eu confio, ó Quem também confia Já comenta BTS, mano Bora Eu quero a do meio Nossa, essa azul é bonita, mano Pelo menos essa daqui Eu acho que está entre as menos piores Eu acho que essa daqui e a roxa São as mais bonitas desse evento Comenta pra mim, tropa Quais são as suas duas skins preferidas Da parceriazinha do BTS, cara Ó, agora Choice Aqui dá pra gente girar, né, mano Eu vou logo de cinco giros, filho Tá cá, Lilepunzira Ó, bora Eita, prela Eu não consegui girar o trem, não, mano Ó, boa Agora foi Uuuh, meu Ah, não, pera Ó, eu não posso comemorar, não, é Tapa skins Bora É, consegui só os tokens dela, né, meu parceiro Hum, esquisitou, mano Fedeu a parada Ó, aqui pra conseguir elas É, ele conseguiria Ó, tá faltando só mais um cardzinho aqui, mano Pra ele pegar a skin branca, né É, eu vou tentar dar mais uma roletada, tropa Vamos torcer, mano, pra vir aí, ó Alguma coisa relacion... Esse que eu ia falar Alguma coisa relacionada à skin, mano Só que não, né, rapaziada Se defender de sorte Pô, lascar, meu parceiro Que a gente não vai ganhar nada, doido Ó, aqui eu vou comprar umas caixazinhas também, tropa Lembrando que a gente ainda precisa comprar Passes Indie Elite pra essa lenda Inclusive eu vou fazer isso de uma vez, né, família Ó, aqui Upgrade Ó, ele tá com 22 tokens, mano Nem compensa a gente pagar muito caro por isso Enfim, ó É apenas o quarto passinho de Elite do Vini Se você também tá precisando do passe dessa temporada Comenta pra mim passe de Elite, mano Ó, aqui Deixa eu só aproveitar e pegar os tokens que tem aqui restantes, né Hum, mas foi tão pouco, cara Meu Deus, Garena Pra que eu agredir, né, cara Ó, mas calma Eu vou conseguir mais na incubadora, mano Eu tenho certeza disso, ó Aqui, deixa eu ver Três pedras e um projeto Eu acho que eu vou dar uma roletada, tropa Só no que a gente já tem aqui Pra ver se a gente vai ter sorte Ou se vai ter azar, né Se tiver sorte, vem uma pedra e um projeto A gente já pega a skin secundária Aliás, a skin mediana, né E se a gente tiver azar A gente já pega a skin mais simples Mano, tudo tranquilo Tudo sob controle, cara Ó, boa, projeta Agora falta mais uma pedra, mano Nossa, e o problema é que pedra é mais difícil O mais difícil de conseguir no Brasil é pedra, né Lá na gringa a gente consegue pedra assim Como se fosse uma chuva, mano Ó, bora Nossa, na trave Ah, não, mano A garina é brinca de magas e de redes, cara Nossa, tropa Olha isso, Brasil Olha isso Hum, que raiva, mano É, eu desisto dessa incubadora Ai, papai Me deu, ó Vamos ver Ai, calica Chama no deixa Tomara que dessa vez a gente ganhe a skinzinha E possa ir em busca de um cubo mágico Meu parceiro Seria muito épico a gente ganhar mais um cubo mágico Na mesma tática que eu já falei pra vocês Porém, o negócio aqui tá meio complicado, né, mano Tá meio estranho Cada dia que faz pra eles tá meio difícil, mano Rapaz Ó, bora E eu acho que não vai vir nada, meu mano É, família Esqueça tudo, tá, meu parceiro A garina tá roubando Ó, bora Bora, bora, meu parceiro Vamos Meu Deus Eu não acredito, cara Ó, conseguimos a skinzinha da Lady Ó, bora E mais nada, cara Hum, meu Deus do céu Será, tropa? Pera Será que eu tenho fragmento de... De token Suficiente, ó Dá pra gente pegar mais dois Pra eu ir em busca do cubo mágico, meu parceiro Eu acho que é isso que eu vou fazer, né, tropa? Ó, pega a Lavizone Vem aqui, Lucky Royale É agora, meu parceiro Ó, tática pra bugar a garina Hum, mas ia vir dourado, né, cara? Eu acho que era dourado mesmo Que era pra vir se tivesse vindo o cubo mágico, né, cara? Deu ruim, família Hum, deu ruim mesmo Ó, enfim Pega nada, né, tropa? Pegaram Eu nem queria mesmo, tá, garina? Ó, bora Onze de Lucky, cara É bem provável que ele já tenha ganhado, ó Pera, deixa eu até dar um confere Hum, ganhou nada, meu parceiro Ele que não tá roletando aqui mesmo, doido Lascou-se, tropa Hum, é, eu acho que eu vou ter que vir aqui, ó Fazer uma brava pra ele Pelo menos pra gente tentar pegar essa Bobona Que é dessa skin, né, cara? Eu vou pegar de incubadora também, mano Eu sei que vocês vão me julgar Ai, ele é fundido e tá gastando dinheiro em ticket Mas calma, meu parceiro Tudo tem o propósito Vai vir isso que dizia do Arma Royale agora Pega a Lavizone, mano, ó Vapo Ai, cara, meu Deus Eu deveria ter ouvido vocês, família Ah, não, mano, ó Pera, dois tiquetezinhos Bora Ai, cara Que raiva, mano Não, Garena Bora Ah, mano Nem é drop Tá de sacanagem, cara Ah, não, mano Ó, bora Pelo menos uma pedrezinha de evolução Né, Garena Pra fazer ele a boa da bro A boa da bro Quase veio mais um projeto, mano Meu Deus Eu acho que a gente tá mais perto do projeto Que é de outra pedra, cara Ó, bora Quarenta e seis embleminhas do passe Daqui a pouco a gente já consegue liberar a esquizinha principal Bora Pedra de evolução, mano Eu acho que eu vou ter que dar mais um giro aqui, tropa Pelo amor de Deus Garena Não faz isso com eu, não, mano Ó, bora Pedra de evolução Passou muito Meu parceiro do céu É, tropa Olha lá A banana tá comendo mal a cara comigo, doido O pote tá mijando o cachorro Não dá Ó, bora Ah, eu desisto, mano Eu desisto, tropa Não vou gastar diamante aqui, olha lá Meu Deus Projeto, cara Pra que que eu quero projeto, Garena Eu já tenho três projetos, meu mano Ah, pior que eu não consigo parar, tropa É mais forte do que eu Ah, mano Eu tô desiludido com a Garena Sério, cara Sério, cara É, tropa Fazer isso o quê, né Eu vou entrar aqui Tranquilo e calmo Tranquilo como um grilo Bora pegar a nossa esquizinha padrão E esqueça tudo Pelo menos ali Pagotas e vermelho É, pai Não é bom Mas também não é ruim também, ó Aqui agora, meu parceiro Vamos só dar um confere Nas coisas que a gente pegou, ó Dinozinho cabulosamente cabuloso Dino 2D Quem ainda não pegou Comenta pra mim, Dino Aqui agora, fi Ó, mochilinha libera uma braba em duas Mochilinhas as mais brabas Pelo menos isso, né, ó Emotezinho, meu mano, véi Conseguimos emote do BTS Conseguimos aqui também Coraçãozinho do brabro E agora Conseguimos esse daqui também Mas eu não vou equipar ele não, mano Eu prefiro aqueles outros Que a gente conseguiu, ó Aqui Jipezeira Nossa, meu parceiro Esse jipe aqui tá mais brabo, ó Vamos deixar ele equipado então Daqui Insigniazinha do BTS E aqui algumas caixas, né Mas eu definitivamente Vou comprar mais caixa Porque essa quantia aqui Tá merecendo, né, mano Ó, daqui Eu acho que eu vou fazer ele a braba, fi Logo naquela caixazinha nova Esqueça tudo, tropa Ó, aqui Pega a lavizona Eu vou pegar esse descontinho aqui Dos deuses Quem tá ligado, tá ligado Agora, fi Eu vou lançar ali logo Dois mil diamantes Nessa caixazinha daqui, fi Pega a lavizona, tropa Ó, aqui Mil trezentos Com descontinho do bom Agora, meu mano, véi Talvez até compense Deixa eu ver quantos tokens Nossa, cinquenta e cinco, cara Eu acho que não, hein, família Eu vou pegar Ó, peraí Mas o problema É, eu vou pegar dezessete caixas Dessa Mas a parada, meu mano, véi É que eu não sei Se tá compensando, hein, tropa Eu vou pegar agora Muitas caixazinhas dessas, ó Dois caixão de dima, fi Pra liberar A braba da braba, fi Tem que, ó Esqueça tudo Oitenta caixas, fi Tá maluco, doido Ó, daqui dessa A gente pode comprar Eu vou comprar Ó, dezessete caixas por vez Que aí a gente usa O nosso desconto, tropa Aqui, ó Dezessete Coisa boa Agora eu vou comprar Mais dezessete caixazinhas dessas Não é possível Que a gente vai sair daqui Sem uma skinzinha de escar, mano Ai, cala Que eu abri de uma vez Deu sorte, mano Ó, primeira skinzinha Braba Vamos Chama no deixa, garina Ua, meu parceiro Que isso, tropa Chama de sorte nas caixas, doido Ó, bora, meu mano Véi Agora, fi Vamos voltar lá pro nosso cofre Já que a gente fez a burrada De começar abrindo antes, né, ó Aqui, meu parceiro Vamos continuar, então Cinquenta e duas caixas, ó Aqui conseguimos o véu Vamos ver mais o que, ó Congratulation Skin de ump, mano A caixa diz Cara, eu ganho skin de ump, cara Ah, tá Ó Ô Meu Deus Eu retiro o que eu disse, cara Que isso Nunca me aconteceu isso Em todos esses anos, cara Ó, ah lá Mais uma Bora, mais uma Ai, pintura facial, mano Lúcia, fi Brincou Mas agora eu acho que ficou faltando Bastante pouquinhas skins, tá ligado? Bastante poucas Eu nem sei se essa palavra existe Mas é isso mesmo, meu parceiro Rapaz Só com o toquezinho A gente vai completar a caixa, fi Esqueça tudo, doido Ó Aqui mais nada Daqui mais nada Que é interessante, mano Ah, uma pena que não veio, né, tropa Se viesse Era o lucro do lucro, meu parceiro Aquela caixazinha ali é rara, doido Ó Aqui mais nada Caixazinha do Trigino 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 Sensei Aqui também, ó Draquinho do Hype O famoso Zé do Picadinho O Osso Rangedor O Caroço Voador Ó Ó Fala o que eu tô falando, cara Foca na missão, mano Ó Daqui mais nada É só a skin repetida É só a skin fedorenta E aqui, ó Dou um pisantezinho da tropa, meu parceiro Ó 14 caixas restantes ainda Porém, agora que tá chegando o ouro, meu parça Ó Eita Eu abri errado, mano Ó Sete caixazinhas Nada Mercadoriazinhas De graça mesmo, né, tropa Fazer isso o que, meu parceiro? Ó Aqui mais nada Caixazinha de M4A1 Do Cataclismo Aqui, ó Pacotezinho da Anjinha e da Diabinha Aqui, Nikiteira do Rype Ué A caixa de fragmento da Nikita E veio fragmento do Andrew É, o Free Fire está diferente, né, tropa? Enfim, ó Agora, meu parceiro Calma Eu vou abrir essas duas caixas aqui Que não tem tanto interesse E pega a Lavizone No que restou, meu parceiro Calma Eu vou começar abrindo, tropa Ó Caixazinha do BTS Meu mano, velho Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Precisamos aí de pelo menos um pacotinho Né, Garina? Bora, meu parceiro Vamos ver Não pode ser o sapato Tropa Calma Vai vir mais, mano A gente ainda tem muita caixa pra abrir Não é possível que a Garina vai fazer isso com eu, mano Ah, não, tropa Ah, cara Nossa Parece brincadeira, mano Não é possível, doido Não é possível Ó Caixazinha do Kiwi Bora Congratulation Jacaré de cara Mano A única coisa que ele me pediu assim De fato Foi esquisito Jacaré Ó Conseguimos a Zebra Naquele pique Com fregulation Ó Mais uma pintura facial Rapaz Que que é isso, tropa? Ó Pintura ali do tiro de guerra Exército brasileiro Ó Sharingão feminino Vamos ver Mais um congratulation Uh Uh A tropa Nossa Que brabo, mano Conseguimos aí, ó Já a jaquetinha Cabelinho do sapo Bora Manda aquele jacaré Pros peitos Não é poseira, cara Ah, não, tropa Tá de brincadeira, cara Cara do palhaço Bora Pelo menos token Tá tendo, né, mano Ó Mais um sharingan É E um chorão Deu ruim, rapaziada Aqui, meu mano Véi, ó Qualquer coisa Qualquer conjunto Que vier lucro Tá ligado Essa bandana É muito doida, mano Nossa, rapaziada Que caixa top, mano Rapaz Eu não tinha visto Todos os itens dela, não Tropinha Ó, bora Vamos com gratulation Nossa Começamos bem, mano Começamos com chapéu Ó Caixazinha da melancia Congratulation Outro chapéu, garina Que isso, tropa Ó Boa, mano Nossa, conseguimos a segunda melhor skin Rapaz Chega Eu assustei, mano Chega Coração Bateu, cara Ó, bora Zebrona do hype Mais uma bandana Também Daqui mais nada Congratulation, mano Vamos Jacare Carina Ah, não, mano Ó, jaqueta É, da tropa Eu tô achando, mano Que esquisito Pelo menos vai dar pra gente trocar aqui, né Os tokens dessa miserável Dessa caixa, mano Ó Vapo, vapo Esqueça tudo Esquisito Jacaré A drink Menina Com sucesso Aqui, ó Bandaninha também Tem que respeitar E mais o que, mano, ó Dez Dá pra gente pegar essa Mas também daria pra gente pegar essa Vou comprar mais uma caixazinha então, tropa Aqui, ó Abre essa Pega aqui Tá ligado Agora, meu parceiro Cadê o tô? Ah, tá Pera, tá nessa parte cá Não desespera, né Rapunzeira Respira Ó, bora Aqui dá pra gente pegar também, mano Agora eu tenho que escolher com sabedoria, ó Esse daqui Que o peitoral é muito jojo Aqui também Que é muito brabo E talvez Eu faça mais uma recarga Pra gente pegar mais alguma coisa por ali, né Ó, aqui Trocando aqui o is Vamos pegar a mais braba A única esquizinha que ele me pediu, ó Aí, Vini Tá na sua conta, meu parceiro Esqueça tudo Agora, meu mano, velho Vamos só trocar Com mais uma peitorinha parcial Agora a missãozinha Praticamente já está liquidada Com sucesso, cara Será que ele tem aqui A katana kendoka, cara? Se ele não tiver Ó Ai, calique Ele não tem, tropinha Ah, vem mais de onça, mano Pera, eu vou precisar fazer Uma famosa braba da braba Eu acho que se eu colocar aqui Trezentos diamantes Já vai ser o suficiente, ó Pega a visão Boa Já fizemos a magiquinha Ah, agora sim, mano Podemos pegar aí pra ele Kataninha kendoka do hype Naquele pique Quem também tem o sonho De ter katana kendoka Já comenta aqui pra mim, rapaziada Uh, la, lau É disso que eu estou falando, Berg, ó Agora, fi Só as esquizinhas verdes, mano Pega lá a visão ali, ó Aqui, não Esse aqui não é verde É verde, mas não é verde Do jeito que eu queria, não Essa panelinha é mais branca Do que verde, né, tropa? Ah, não, cara Por que que eu fui pensar Em colocar só a esquizinha verde, cara? É, vai ficar isso daí mesmo, tropa Eu nem sei se eu ganhei Mais alguma coisa diferente Mas eu sei que essa conta aqui Ficou só o ouro, meu parceiro Agora, tropa É hora da gente vir aqui 14 pacotes, mano Que isso, Garena Pra que eu agredir, mano? Ó, primeiro pacotinho Bravo do brabo Conseguimos aqui também Pacotinho com peitoral Raipado E personagens vídeo boas Pacotinho do jacaré Quem também gostaria De ganhar o Lacoste Já comenta pra mim Lacoste, rapaziada Ó, aqui Comandante feminino Comandante masculino Esquizinha azul do BTS Estaca ele pique Esquizinha do diamantezinho Royale Pacotezinho mais simples Da incubadora Mas é porque a gente Não teve sorte E aqui, tropa Mais alguns pacotezinhos Pra gente desfrutar, meu parceiro É disso que eu tô falando Esqueça tudo Vem pro meu mundo Ó, aqui Caixazinha raipada Mais uma caixazinha raipada E outra caixazinha raipada Tropa Tá aqui, ó Agora dá pra gente lançar Uma combinations Deixa eu só trocar E colocar um personagenzinho Mais masculino Mano, ó Vamos lançar a combinação No japonês Ó, aqui Agora Cabelinho, ó Vamos colocar o cabelo Do sombra roxa Ai, calica Pior que essa skin aqui É bonita também, né, tropa Não, eu vou deixar Cabelinho do sombra roxa Bandaninha, meu parceiro A gente pode lançar A brava com uma bandaninha Diferenciada, né, ó Olho de sharingan A gente ganhou vários Olhos de sharingan Mas eu queria Ó lá, tropa O chorão é bonitão A animação, né Rapaz, gostei, ó Mas eu acho que eu vou deixar Essa daqui mesmo Que dá um efeitozinho Mais de respeito, né Tem que respeitar, ó Aqui Hum, essa daqui é braba, mano Mas eu não queria usar ela Talvez se eu usar ela Eu preciso trocar a bandana, né Ó aqui Ficou bonito pra caramba, tropa Você tá doido, mano Agora pra combinar A gente tem que lançar Uma calça diferenciada, ó Talvez essa calça daqui Não, ela ficou um pouco apagada, né Ó, essa daqui não Essa daqui, né, tropa É, não ficou aquela braz tip, não Mas já tá valendo, ó Sapatinha azul também Combinaçãozinha Ficou topzera, meu parceiro Ainda mais com essa foice E com os nossos levantezinhos novos Né, rapaziada Enfim, meu parceiro Espero que vocês tenham gostado De mais esse videozão Gastando diamantes Na conta de um inscrito Germando ao extremo Quem gostou já sabe Lembra de deixar o likezão Amanhã pode ser na sua conta Só depende de você Comenta muito E, enfim, tropa Vou ficando por aqui Um abraço, muito valeu Falou e fui! Falou e fui!